O que é o direito? O direito sobre internet e telecomunicações, conselheiro nato da Distrital Sul, da Associação Comercial de São Paulo, palestrante pelo Departamento de Cultura e Evento da Ordem dos Advogados do Brasil, seja bem-vindo. Nosso muito obrigado. O microfone é seu. Eu já falei demais, eles devem estar cansados da minha fala e da minha voz. É a sua voz, é a sua fala que eles querem ouvir. Fique à vontade. Vindo para cá, veio-me uma dúvida. O que seria, a bem da verdade, o mundo antes da internet? Muitos daqui, que tenham aí na faixa etária entre 25 e 30 anos, não vivenciaram esta realidade. A internet já existia. No meu caso, um pouco mais velho, evidentemente, que quando criança, era do tempo da TV em preto e branco, com válvulas, e que ligava e tinha que esperar efetivamente aquecer para funcionar, e que o melhor desenho, o mais moderno da época, eram os flingstons. Eu vivi esta realidade. E não vou falar dos integrantes da mesa, porque efetivamente eles são bem mais jovens que eu. Mas eu vivi essa realidade de um mundo sem internet. E o que era este mundo sem internet? Era um mundo onde nós tínhamos máquinas de escrever, manuais, e que depois se tornaram elétricas. Nós tínhamos mimeógrafos, depois chegaram as máquinas de reprografia e etc. Tanto é verdade que a minha primeira profissão, hoje extinta, e que eu tenho registro em carteira do trabalho, era didatilógrafo, que foi o meu primeiro emprego. Já que ele falou, ele está no estágio superior ao meu, porque na minha época chamava mecanografia. Olha que nome, André, você não adianta dar risada, você também é dessa época, André. Enfim, agora eu fui surpreendido, evidentemente, com isso. Mas, independentemente disso, nós vivíamos um mundo diferente. Nós sequer tínhamos telefone celular, as comunicações eram por telegramas, telégrafos, sinais de fumaça, etc. Muito bem, veio a internet. E aí surge a grande questão no meio do contexto. A internet é ou não uma terra sem lei? E por que é ou não uma terra sem lei? Na medida em que ela cresce e nós temos o uso, às vezes, até certo ponto, indiscriminado, surge a dúvida no sentido de que todas as posturas adotadas nas redes, na internet, nas redes sociais, se essas posturas são efetivamente protegidas ou não por lei. E eu pretendo falar um pouquinho, evidentemente, dos crimes virtuais e das ofensas, mas, antes disso, passar rapidamente um histórico para vocês do que era a internet, como ela veio, etc. No mundo, no Brasil, e a chegada das redes sociais. A internet surgiu por volta da década de 60, em 69, com fins especificamente militares, que, na verdade, foi o período da Guerra Fria, onde os Estados Unidos, temendo ataques da então União Soviética, acabou criando sistemas de comunicação e proteção de informações, temendo uma eventual invasão pelo Pentágono. Muito bem. Com isto, eles idealizaram, na verdade, um modelo de troca e compartilhamento de informações, permitindo a descentralização delas. E aí entra isso que eu falei, ou seja, se o Pentágono efetivamente fosse atingido, essas informações não estariam perdidas. Sempre a questão de segurança. Muito bem. No Brasil, quando ela vem? Ela vem em 1988, que foram os primeiros embriões que ligavam, a bem da verdade, as universidades. Então, ela tinha um caráter meramente educacional. Foi criado o eBase, que testou esse serviço chamado Alternex, que, a bem da verdade, era o uso da internet não acadêmica e não governamental. Em 92, ele foi aberto ao público, mas sempre mais como uma ferramenta, digamos, de pesquisa e troca de informações. Em 89, o Ministério da Ciência e Tecnologia lançou esse projeto pioneiro, que era a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP, transformando isso em uma organização de interesse público, cuja principal missão seria operar uma rede acadêmica de alcance nacional. Isso existe até hoje, evidentemente, entre as universidades e dentro da questão de pesquisa. Aqui fala-se do lançamento da organização, que o objetivo dela, bem da verdade, era capacitar recursos humanos de alta tecnologia, difundir a tecnologia da internet através da implantação do primeiro backbone nacional, que nada mais é, ou pelo menos sempre foi dito e continua sendo, a chamada espinha dorsal, ou seja, uma infraestrutura que conecta todos os pontos de uma rede. E o primeiro backbone brasileiro foi inaugurado em 1991, destinado exclusivamente à comunidade acadêmica. Em 95, o governo resolveu abrir e fornecer a conectividade aos provedores de acesso comerciais. A partir dessa decisão, surgiu uma discussão sobre o papel da RNP como uma rede estritamente acadêmica. Mas, a bem da verdade, a internet, ela nasce para valer, eu diria, efetivamente, em 1995, aqui no Brasil. Que foi a época em que eu tive também, esse é um pequeno comentário, a oportunidade de conhecer e passar a conviver com o presidente Marcos da Costa, o presidente da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. E por quê? Porque, naquela época, o doutor Marcos, ele presidia a Comissão Especial de Informática Jurídica, dessa seccional, que tinha na vice-presidência, doutor Rui, o nosso amigo Augusto Marcassini, filho do saudoso Nóbio Marcassini, meu professor de Direito Civil. E, naquela oportunidade, eu arriscava escrever alguma coisa a respeito de internet, ou palpitar alguns conceitos de internet e direito, e eles acabaram vendo em alguns sites, em algumas revistas até impressas, alguns estudos e ensaios, e me convidaram a participar dessa comissão. Então, eu tive a felicidade, evidentemente, lá atrás, de participar desse grupo embrionário, que, mais adiante, ao término da gestão de Rubens Aprobato Machado, aqui na seccional, e já na gestão de, então, Carlos Miguel Aydar, se a memória não me trai, não que eu seja tão velho, participar do lançamento de um superprojeto aqui de São Paulo, que era a criação da Infraestrutura de Chaves Públicas da OAB, a ICP-OAB, projeto esse, que, mais adiante, foi levado, via doutor Marcos, na presidência do Conselho Federal, pelo doutor Rubens Aprobato, com a criação da Infraestrutura de Chaves Públicas da OAB, no âmbito nacional. Então, aí nasceu a internet, e aí começaram, então, os trabalhos e os estudos mais aprofundados a respeito. Em 97, no Brasil, foi o momento em que se deu a nova fase da internet brasileira, a partir daí, mais veloz e segura, vieram investimentos, tecnologias, criação de redes, etc. Ou seja, a coisa começou a disseminar. No ano 2000, o backbone RNP2, que tinha o objetivo de interligar todo o país em uma rede de alta tecnologia, em 2002, a RNP se transformou em uma organização social, passou a ter mais autonomia administrativa, e, evidentemente, com o intuito de disseminar as tecnologias e a capacitação de pessoas na área de tecnologia, na área de segurança, na área de rede, etc. Ou seja, um grande mercado. 2015, ano passado, nós temos 48% da população brasileira fazendo uso regular da internet. Segundo essa pesquisa divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o uso diário da internet cresceu de 26% em 2014 para 37% em 2015. E a atenção exclusiva na internet, 32% dos usuários não realizam nenhuma outra tarefa enquanto conectados. Ou seja, ficam únicamente, exclusivamente, ligados na internet, ligados na rede. Média de tempo de conexão na internet. Em média, o brasileiro fica 5 horas por dia durante a semana, 4 horas e 24 por dia durante os finais de semana. Ultrapassando o tempo médio que os brasileiros ficam expostos, por exemplo, ao televisor, que, respectivamente, corresponde a 4 horas e 31 minutos e 4 horas e 14 minutos. Então, veja, a força, evidentemente, da internet, a cada dia que passa, ela se torna mais constante e se incorpora no nosso dia a dia. Por isso que eu costumo dizer, muitos talvez não possam imaginar o mundo sem a internet, embora isso tenha acontecido um dia. Obviamente, com esse crescimento, nós passamos a ter o nascimento das redes sociais e, consequentemente, o uso delas. As redes sociais, evidentemente, elas vieram desde o falecido Orkut, acredito que alguns aqui tiveram, eu pelo menos tive, que foi meio que o embrião do Facebook. Mais adiante vieram essas novas ferramentas de interatividade e comunicação, das quais o próprio Facebook, o Instagram, o STD, meios que hoje vão surgindo a cada dia e ganhando um espaço assustador em termos de utilização pela população, seja a população de média idade, a população mais velha e os jovens, fundamentalmente. O que acontece, evidentemente, diante desse uso, eu diria, até certo ponto, em alguns momentos, indiscriminado das redes sociais? Todos nós passamos a ter a exposição pública. E, evidentemente, essa febre da exposição pública acaba trazendo também algum tipo de problema. Algum tipo de problema extremamente negativo quando pessoas, talvez mal intencionadas, comecem a fazer uso da rede. Eu vou falar um pouquinho antes de crime, espécies, classificação, para a gente poder chegar, propriamente dito, na questão internet. Até porque, independentemente de algumas legislações específicas que existam para disciplinar as relações na internet, eu costumo dizer que alguns textos legislativos, como o Código Penal, o Código Civil Brasileiro, ainda que não tenham previsões expressas a respeito do tema, eles podem ser utilizados e eles são aplicados para determinados casos. Crime, evidentemente, tanto no mundo real quanto no virtual, em síntese, ele pode ser definido como ação típica e antijurídica, culpável e punível. Em espécies, ele subdivide-se em culposos e dolosos. Evidentemente, os culposos, aqueles em que o agente comete com imprudência, imperício ou negligência, e os dolosos, onde, regra geral, o agente tem a intenção deliberada de causar dano a outra. Então, ele tem aquele objetivo, ele vai cometer o ato ilícito, e, naturalmente, aquela conduta vai atingir e prejudicar alguém, ou patrimônio, etc. Os crimes mais difundidos, que eu costumo dizer hoje, no ambiente virtual e que acontece com maior frequência, são os crimes contra a honra. E aí nós temos calúnia, difamação, injúria e injúria racial. O Código Penal Brasileiro trata dos crimes contra a honra, todos nós sabemos, tanto os colegas aqui presentes, quanto os acadêmicos de direito por ventura, e são aqueles crimes que, a bem da verdade, atentam contra a honra objetiva ou subjetiva, prejudicando a dignidade pessoal ou a fama profissional, retirando do indivíduo seu direito ao respeito pessoal. Neste capítulo, são tipificadas calúnia, difamação e injúria, incluindo, nesse contexto, a injúria racial, que, mais adiante, como vocês verão, não se confunde, evidentemente, com o crime de racismo. Esses crimes, eles, obviamente, são cometidos utilizando qualquer meio de comunicação que se faça transmitir uma ofensa, entre os quais nós teríamos a televisão, a internet, o telefone, as redes sociais e qualquer outro meio onde a ofensa pode ser feita diretamente e venha a atingir determinada pessoa. Calúnia, por definição, imputar falsamente fato definido como crime, inclusive em relação a quem, mesmo sabendo falsa a imputação, propala ou a divulga. Será também cabível no caso de ofensa à pessoa morta. Está previsto no artigo 138 do Código Penal. Na tutela da honra objetiva da pessoa, que é o conceito dela perante terceiros, a norma penal coíbe a conduta de imputar, divulgar, tornar público, indicar, atribuir falsamente a alguém a prática de algum crime. Difamação. Imputar fato ofensivo à sua reputação, atingindo a honra objetiva da pessoa. Artigo 139 do Código Penal. Admite-se a exceção da verdade somente se o ofendido for funcionário público e a ofensa for relativa ao exercício de suas funções. Na tutela da honra objetiva da pessoa, considerado como conceito de que terceiros têm sobre ela, a norma penal também considera a crime a mera imputação de fato desonroso, torpe e imoral, desde que suficientemente apto para denegrir a imagem da vítima no meio social. Injúria. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Artigo 140 do Código Penal. Temos um desdobramento que seria injúria racial. Se a ofensa consistir na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição da pessoa, idosa ou portadora de deficiência. Redação essa que é dada pela Lei 10.741 de 2003. A tutela da honra da pessoa sob seu aspecto subjetivo, ou seja, o prestígio que ela tem de si mesma, é o que a norma pretende assegurar quando tipifica a conduta da injúria, repreendendo o ato que resulta na simples ofensa contra a dignidade ou o decoro. A ofensa pode ser a atributos, dignidade, ou correção moral, decoro. Alguns outros crimes aí previstos por situações e legislações esparsas. Nós temos o crime de racismo e oito intolerância e o crime de cyberbullying, ou bullying, no âmbito real, cyberbullying no virtual. Racismo ou intolerância consiste em praticar, induzir, incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Está previsto no artigo 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Bullying. Termo ou expressão utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidos praticados por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos, causando dor e angústia e sendo executados dentro de uma relação desigual de poder, causando pelas agressões físicas ou morais repetitivas sequelas psicológicas na pessoa atingida. O cyberbullying, por seu turno, ele se adequa àquela definição e pode ser considerado uma prática que envolve o uso de tecnologias de informação e comunicação para dar apoio a comportamentos deliberados, repetidos e hostis, praticados por um indivíduo ou grupo com a intenção de prejudicar outro. Tem se tornado cada vez mais comum na sociedade, especialmente entre jovens. É o tal do assédio virtual, que pode ser tão simples como continuar a enviar e-mails para alguém que já disse que não quer mais contato com o remetente, ou, então, pode incluir também ameaças, comentários sexuais, rótulos pejorativos, discursos de ódio, tornar as vítimas alvo de ridicularização em fóruns ou postar declarações falsas com o objetivo de humilhar. Nós temos uma outra figura também dentro desse conceito dos crimes praticados no ambiente virtual, que seria o assédio sob a modalidade virtual. Ou seja, quando a internet, telefones celulares e outros dispositivos são utilizados para enviar textos ou imagens com a intenção de ferir ou constranger outra pessoa. Falar um pouquinho da classificação acadêmica dos crimes. E aí, evidentemente, os crimes na internet, eles foram classificados há algum tempo atrás. Em um livro que foi criado no ano de 2005, sob a coordenação do então desembargador federal, o Newton de Luca, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que contou com a participação de vários autores, dentre os quais hoje é a nossa presidente da Escola Superior de Advocacia, a professora Ivete Senise Ferreira, e ex-vice-presidente da Sessão de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. A professora Ivete Senise, ela sugere como classificação para os crimes virtuais duas realidades. A primeira, atos dirigidos contra um sistema de informática, tendo como subespécie atos contra o computador e atos contra os dados ou programas de computador. E atos cometidos por intermédios de um sistema de informática e, dentro deles, incluindo infrações contra o patrimônio, as infrações contra a liberdade individual e as infrações contra a propriedade imaterial. Dentro desse contexto, ela segue na classificação, definindo duas espécies. Crimes virtuais próprios, aqueles em que o indivíduo se utiliza de um computador e um sistema, não uma sistema, como está escrito ali, houve um erro de digitação, e um sistema informático do sujeito passivo, no qual o computador é usado como objetivo para execução de crime. Está sujeito não só à invasão de dados não autorizados, mas toda a interferência em dados informatizados. Por exemplo, invasão de dados armazenados em computador, seja no intuito de modificar, alterar, inserir dados falsos, que atinjam diretamente o software ou hardware do computador e só podem ser concretizados pelo computador e contra ele e seus periféricos. Crimes virtuais impróprios, aqueles que o indivíduo utiliza o próprio computador e a rede de informática para cometer seus crimes, ou seja, o principal instrumento de realização de condutas ilícitas que atinge todo o bem jurídico já tutelado, ou seja, que recebe proteção e se diferencia quanto à não necessidade do computador para a concretização do ato ilícito, que pode se dar de outras formas e não necessariamente pela informática, para chegar ao fim desejado, como no caso de crimes de pedofilia, calúnia, difamação, racismo, injúria, injúria racial, ou seja, a pessoa passa a disseminar conteúdos ofensivos. Ele se utiliza do computador para a disseminação, diferentemente do anterior, onde o objetivo era cometer o ato ilícito diretamente naquele equipamento, nas máquinas, nas contas e etc. Dentro do conceito ainda do crime praticado no ambiente virtual, nós temos a situação sujeito ativo e passivo. Evidentemente, o ativo, da mesma forma que se tem na legislação penal, é o autor do crime, e a sua comprovação diante do ambiente virtual, às vezes, é extremamente difícil, em razão da ausência física. Ou seja, a sua identificação se torna algo um pouco mais complicado. E aí vem a necessidade de se traçar um perfil denominando grupos que praticam determinados crimes virtuais. Alguns estudiosos do assunto passam a definir esse, cujo perfil é desconhecido, como hacker. Porém, a palavra, na verdade, hacker, ela significa pessoa que usa seu conhecimento técnico para ganhar acesso a sistemas privados. Ora, isto é, tecnicamente, pessoas com conhecimentos ímpares sobre informática e sistemas que se utilizam de seus conhecimentos, não necessariamente para práticas ilícitas. A partir do momento que se vislumbra que hackers são pessoas com grande conhecimento, é possível haver conhecimento de forma positiva e negativa. Lógico, ele pode usar essa experiência, essa expertise, para o bem ou para o mal. Mas, ele não pode ser, de maneira generalizada, considerado um criminoso. Então, bem, da verdade, o que se tem pelos estudiosos do tema? Hacker é apenas um gênero e as espécies de hackers podem variar de acordo com as práticas. Uma das espécies são os crackers. Essa palavra foi criada em 1985 por hackers que não concordavam com a utilização do termo hacker pela imprensa para definir técnicos ou usuários de computadores que praticassem ações ilegais ou que causassem transtornos para outras pessoas. Os hackers e os crackers geralmente são muito parecidos em relação aos conhecimentos avançados em informática e a principal diferença está no fato de que os crackers realizam práticas criminosas. E dentre as espécies temos ainda os chamados lammers, os one-ebs, os script kids, que na verdade eles atuam em pequenos feitos limitando seus conhecimentos. Não são tão abrangentes em relação a um hacker e não representam um perigo. E ainda nas espécies temos os fear-breakers que cometem crimes específicos voltados à área de telecomunicações e os defacers que registram suas marcas ao invadirem páginas da internet e desfigurá-las. Isso acontece com muita frequência nas páginas do governo brasileiro. alguém entra desconfigura a página deixa lá temporariamente uma determinada frase por exemplo nós os piratas aqui chegamos saem e seguem a vida ou seja na verdade eles agem de uma forma eu diria até certo ponto jocosa para com as autoridades que cuidam da segurança da tecnologia e da informação. Sujeitos passivos. Sujeito passivo aí nós teríamos as pessoas físicas ou jurídicas ou uma entidade titular seja ela pública ou privada titular de bem jurídico tutelado sempre existirá um sujeito passivo alguém que está sendo lesado enfim o que sofre a ação maléfica o sujeito passivo ele pode ser qualquer indivíduo normal pessoa física ou jurídica que pode ter seus bens desviados seu patrimônio deteriorado ou mesmo ter informações violadas ambas são capazes de determinar a ação do agente criminoso e consequentemente também vítimas de eventuais ofensas nas diferentes modalidades de crime e aí nós chegamos aos crimes mais comuns no ambiente virtual os crimes mais comuns no mundo virtual são aqueles em que o sujeito ativo comete e pratica calúnia difamação injúria injúria racial racismo ou intolerância e quanto a religião a ideologia política e até mesmo cyberbullying os mais comuns na atualidade e os mais frequentes sem sombra de dúvida geralmente eles se exteriorizam por meio da internet com publicações em sites blogs e-mails redes sociais do tipo facebook whatsapp twitter messenger instagram e outros aplicativos de comunicação utilizado entre pessoas para veicular informações nestes casos existem duas hipóteses de sujeitos ativos primeiro os ofensores que possuem identidade conhecida e não se preocupam em esconder suas reais identidades e as vítimas facilmente conseguem identificá-los mas também existem os ofensores de identidade desconhecida que eles tentam preservar suas reais identidades e se ocultam em perfis falsos também conhecidos como fakes hipótese em que será mais complexa a sua identificação porém não impossível até porque qualquer ato cometido ou praticado no ambiente virtual para o bem ou para o mal ele deixa rastro a internet sempre vai deixar um rastro que tecnicamente poderá ser identificado o computador uma vez periciado ele vai apresentar todas as informações e nós conseguimos atingir efetivamente localizar aquele que praticou determinado ato repito seja para o bem ou para o mal muito bem aí evidentemente dentro das formas de se praticar o crime esses crimes contra a honra os crimes de racismo intolerância e bullying existem algumas realidades que a gente precisa observar principalmente no que se refere a figura não só do autor mas eventualmente dos co-autores como é que a coisa começa publicação do conteúdo ofensivo divulgação do conteúdo ofensivo a manifestação de simpatia pelo conteúdo ofensivo emitir opinião ou comentário sobre este conteúdo ofensivo inclusive incitando a elevar o grau da eventual ofensa compartilhar o conteúdo ofensivo assegurando maior visibilidade e amplitude de divulgação da eventual ofensa evidentemente em algumas páginas da internet como por exemplo no facebook que é um site de rede social a partir do momento que alguém curte ou comenta ou compartilha determinada postagem ela aparece com maior visibilidade na timeline e ela fica mais tempo visível gerando a possibilidade de que mais pessoas possam tomar conhecimento daquele conteúdo possam divulgar possam disseminar quando a gente está falando de um conteúdo positivo alguma coisa de caráter informativo para o bem não há problema algum o grande problema efetivamente ele vai se instalar no instante de que há uma ofensa há um ato de discriminação nós tivemos lá atrás algumas situações até aquele que gerou daquela atriz da rede globo a Carolina Dikman a lei Carolina Dikman por força das fotografias que violavam a intimidade dela nós tivemos situações recentes com aquela apresentadora do tempo da rede globo a Maria Júlia Coutinho as atrizes Thais de Andrade algumas outras que fazem as suas postagens em redes sociais em ferramentas de comunicação e por alguma razão são ofendidas por pessoas conhecidas e desconhecidas praticando então crimes de racismo crimes de intolerância e etc. Óbvio que a gente para para pensar e avalia vivemos no estado democrático de direito que de acordo com a constituição federal é preservada a liberdade de expressão sim não há dúvida só que nós temos que ter a noção exata de qual é o limite o alcance da liberdade de expressão a gente não pode passar por um caminho absurdamente doido no sentido de ofender e depois sustentar que nós estamos apenas e tão somente exercendo o nosso direito de livre manifestação do pensamento e de liberdade de expressão nós entramos no terreno criminoso então haveria necessidade de se ter também esse discernimento da criação de regras de conduta códigos de ética para que se pudesse efetivamente trabalhar no ambiente da internet no ambiente do mundo virtual acho que isso seria fundamental mas isso evidentemente vai da educação da formação da criação e da cultura de cada um que faz uso evidentemente dessas ferramentas conteúdos os conteúdos mais ou menos que eu falei ou seja em sites de relacionamento como é o caso do facebook as pessoas curtam e comentam compartilham as postagens e marcam os nomes de amigos e amigas disseminando esses conteúdos publicados sejam eles vídeos fotografias textos notícias links materiais religiosos materiais sobre raça sexo etnia política etc quando as publicações são feitas para o bem apenas com o intuito de promover positivamente o conteúdo ou mesmo aquele que eventualmente publicou não há problema e o problema entra dentro da questão de ordem ofensiva ou seja a publicação dos conteúdos ofensivos nas páginas das vítimas ou em páginas que ela desconhece mas que em determinado momento chegam a sua ciência às vezes por tomarem uma proporção de divulgação gigantesca com os likes os compartilhamentos os comentários e etc diante desta situação então das publicações negativas e ofensivas o estrago ele pode ter ocorrido e sendo a vítima uma pessoa pública ou não ainda assim ela acaba sendo objeto de exposição pelas redes sociais pelos sites e pelos instrumentos de comunicação tendo por vezes a sua honra e a sua dignidade imaculadas por pessoas que intencionalmente manifestaram a vontade de desferir as ofensas e aqui eu vou mostrar para vocês uma situação de exemplo eu vou até lhes contar rapidamente porque eu vivi essa realidade do período que precedeu as eleições para os cargos diretivos da seccional paulista da ordem dos advogados do Brasil e das subsessões eu acabei sendo na região de Santo Amaro por conta de um fake vítima de uma série de ofensas por que essas ofensas porque na verdade esse fake que foi criado por um determinado grupo político talvez tivesse a impressão de que em razão da minha participação no bairro de Santo Amaro na região de Santo Amaro onde eu nasci onde a minha família foi criada onde eu exerço com muita honra a minha profissão por ter esta rede de relacionamento eu pudesse ser um pretenso pré-candidato à presidência da centésima segunda subsessão de Santo Amaro o doutor Rui e aí criaram um tal de um fake chamado Carlos Roberto Soares Soares esse fake a princípio ele ostentava uma fotografia do ratinho Topodídio que na verdade era um ratinho do nosso tempo de infância dos mais um pouquinho mais experientes e em um dado momento eu me irritei com essas publicações um dia eu até vi as publicações etc mas não queria responder até para não gerar aquele efeito de bate-boca virtual aí um dia eu me irritei e aí por alguma razão eu escrevi doutor Rui escrevi alguma coisa que era de se lamentar que alguém com posturas de uma ratazana se utilizasse da imagem do Topodídio que era um ratinho do meu tempo de criança que quando eu tinha lá os meus 10 anos de idade quando eu operei as amígdalas eu ganhei do meu avô paterno já falecido um bonequinho do Topodídio da Estrela e que ele passava um programinha na TV em preto e branco que eu lhes falei que era a TV Admiral que a gente ligava precisava esquentar a válvula etc passava na verdade na TV Bandeirantes o programinha do Topodídio e quem representava a voz do ratinho era aquele humorista ou a Gil do Ribeiro isso prova que eu estou um pouquinho além do tempo aí muito bem diante disso o senhor Carlos Roberto Soares Soares o fake resolveu escrever Gilberto Bruno seu pedido é uma ordem substituiu o Topodídio pela cuca você gostou você gosta de ofender as pessoas quando eu o chamei de ratazana então aí eu passei a gostar de ofender as pessoas mas quando falam a verdade sobre você você posa de vítima você deveria ter se candidatado mas acho que não ganharia nem para síndico do prédio pois se você concorrer com você você perde eu fiquei até perplexo falei poxa eu acho que eu vou concorrer comigo mesmo porque aí com certeza alguém perde mas eu ganho então veja essa foi uma das ofensas outras também foram evidentemente disseminadas ao longo do período pré-eleitoral e eu acabei fazendo vista grossa só que foi uma coisa complicada porque ligados a esse fake haviam vários colegas de grupos políticos contrários a política da subsessão contrários a política da seccional ou seja várias pessoas que conheciam a todos e também nos conheciam e muitas dessas pessoas acabaram curtindo comentando e compartilhando eu até fiz questão de colocar a tarja preta porque existem nomes conhecidos aqui e que seria evidentemente totalmente antiético da minha parte divulgar e geraram evidentemente isso ou seja as curtidas os comentários os compartilhamentos etc 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 e aí o que fazer aí muito bem o Gilberto evidentemente ele ficou um pouco bravo sim mas ele precisava tomar ações e eu vou falar um pouquinho mais adiante das ações que eu tomei só que em um dado momento coincidentemente doutor Rui as vésperas do início do prazo para impugnação das candidaturas pela legislação eleitoral da OAB eu estou um domingo à tarde sentado em casa e recebo via messenger um pedido de Carlos Roberto Soares estopodígio até então Cuca no sentido de que ele estaria querendo se desculpar pelas brincadeiras eventualmente feitas em relação a minha pessoa e a minha família fiquei perplexo evidentemente mas aí a gente pensa lógico depois de tantas ofensas de tantas coisas se eventualmente eu me sentisse efetivamente ofendido com tudo isso eu poderia até impugnar candidaturas que estariam disputando o pleito eleitoral da OAB por isso o pedido de desculpa da Cuca e estopodígio falei tudo bem não tem problema nenhum eu vou aceitar os seus pedidos de desculpas desde que sejam feitos publicamente aí o que aconteceu aí evidentemente o Carlos Roberto Soares me mandou uma solicitação de amizade no Facebook eu adicionei e aí ele veio e publicou o pedido aqui vocês podem perceber que a tarja está maior porque ele marcou muito mais nomes nomes que poderiam evidentemente ficar numa situação comprometedora aí ele vem e diz venho publicamente pedir minhas desculpas pelas brincadeiras de mau gosto que fiz com o Dr. Gilberto Bruno perdoe-me se ofendi o senhor e a sua família se o senhor não me perdoar iria entender mais uma vez me desculpe ou seja depois que fiz todo o estrago veio e pediu desculpa tudo bem aceitei não houve problema nenhum aí depois ele fez um comentário mais adiante dizendo da grandeza da minha atitude do respeito ou seja tudo firula evidentemente para fugir das providências que eu havia adotado anteriormente mas esse é um caso típico de uma ofensa virtual e que ela foi disseminada ou seja sentir na pele mas a vida segue aí muito bem quando esse tipo de coisa acontece como que nós vamos tentar produzir a prova virtual para agir evidentemente para agir eu registrei uma ocorrência policial sim eu tomei outras medidas porque eu sei quem efetivamente me ofendeu encontro com esta pessoa com frequência é óbvio que ela passa por certos constrangimentos porque ela sabe que eu sei até porque ela foi oficialmente intimada para prestar esclarecimentos no âmbito policial então convivemos no mesmo ambiente mas instaurou-se uma situação extremamente constrangedora para ela mas como que nós advogados diante de uma situação como esta ao chegar um cliente ao nosso escritório com um problema deste nível devemos proceder em primeiro lugar nós temos que buscar a produção de uma prova primeiro ponto para acolher os elementos probatórios printar a página onde há o ato de ofensa ou o material que foi veiculado contra determinada pessoa física ou jurídica que atinja a honra que atinja a imagem etc print da página com a URL o que é a URL o endereço de um recurso disponível em uma rede ou seja da rede de internet ou intranet significa uniform resource location e em português é conhecido como localizador padrão de recurso é um endereço virtual com um caminho que indica onde está o que o usuário procura e pode ser tanto um arquivo como uma máquina uma página um site uma pasta etc a URL pode ser também o link ou o endereço de um site muito bem printamos e por que printamos printamos e transformamos isso em um documento físico em um primeiro momento ou gravamos isso em uma mídia num arquivo jpeg ou no pdf para preservar aquele conteúdo evitando assim que nós não tenhamos nenhum elemento em um primeiro instante caso aquela informação seja deletada das redes sociais ou de uma página de internet ou de um blog ou coisa que o vale feito isso salvamos a página offline como eu costumo dizer nestes formatos preservando o conteúdo caso o ofensor tire o material do ar esse material pode ficar armazenado em algum arquivo de mídia cd, dvd, pendrive hd externo etc ou eventualmente poderá ser impresso para ser apresentado fisicamente como elemento probatório eu particularmente na época da ofensa eu imprimi um calhamaço assim que na verdade foi anexado a ocorrência policial no momento em que nós iniciávamos o procedimento para buscar a autoria do ofensor passo subsequente aí nós vamos transformar o documento virtual em um documento físico nós vamos dar o caráter e o valor probante daquele documento para fim de um procedimento de ordem criminal de um procedimento de ordem cível ou seja lá o que for nós vamos produzir a prova nós vamos buscar através de um tabelionato que seja lavrado uma ata notarial ou seja a ata notarial que nada mais é do que o documento pelo qual mediante a fé pública dar-se a constatação pelo tabelião de que aquele conteúdo foi publicado em determinada página da rede mundial de computadores assegurando a veracidade da prova produzida pois o conteúdo como eu havia dito poderá ser retirado do ar pelo próprio sujeito ativo do crime com o intuito de comprometer as posturas da vítima na ata notarial evidentemente o tabelião ele vai transcrever todos os elementos necessários para assegurar a veracidade da prova extraída de um ambiente virtual assegurando assim a validade em juízo ele lavra como se fosse uma espécie de uma escritura dizendo olha no dia tal a tal hora entrei no site tal na página tal e constatei o conteúdo tarará 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 ele vai salvar isso depois ele vai dar a formatação do documento público vai emitir e a partir daí nós temos uma prova consolidada evidentemente é um procedimento que a cada dia que passa ele se torna mais frequente nas diferentes relações da internet seja no comércio eletrônico seja na questão criminal seja na produção de prova em processos judiciais perfeito é isso mesmo aí muito bem temos a ata notarial fizemos eu só tenho eu só tenho uma uma restrição em relação a ata notarial mas isso eu sei que não vou não vou poder mudar o custo dela ainda é muito alto para a realidade que nós vivemos o custo dela ainda é muito alto a gente tem um caso específico a gente está buscando a reparação por danos contra a imagem a bem da verdade de uma empresa jornalística o que aconteceu ela tem uma fanpage no facebook e diante dessa fanpage um cidadão acho que totalmente desequilibrado resolveu escrever uma série de ofensas em relação a esse veículo jornalístico dizendo que era um jornalético é um jornal de bairro não é assim algo gigantesco mas que era um jornalético que ele só se prestava a publicar matérias no sentido de propagar os trabalhos de um determinado vereador e etc só que a gente fala de um jornal que está há mais de 60 anos em uma região quer dizer é um grupo é uma empresa que já tem o nome consolidado e o cidadão escreveu um monte de besteira aí é óbvio fizemos a ata notarial é uma fanpage aquela besteira que o cidadão escreveu teve mais de 2.800 visualizações e isso consta na verdade na página da empresa e consequentemente com a ata notarial isso foi objeto de transcrição também pelo tabelião ajuizamos uma ação agora estamos esperando o resultado no momento que o cidadão foi citado imediatamente ele ligou para o meu escritório propondo acordo doutor vamos fazer um acordo aí eu fiquei aí eu fiquei muito bravo né eu fiquei muito bravo falei assim não vou fazer ele falou não vamos fazer um acordo porque aí eu eu resolvo esse assunto e eu não gasto com o advogado falei ah tá então o senhor vai fazer o seguinte porque primeiro ele se disse também advogado aí é óbvio eu levantei que ele era bacharel em direito não estava inscrito nos quadros da ordem falei olha vamos começar da seguinte maneira a conversa primeiro não vou fazer acordo com o senhor segundo o senhor não é advogado o senhor está agindo em falsidade ideológica o senhor é bacharel em direito então o senhor fique esperto senão vou tomar medidas contra o senhor e terceiro farei menos ainda acordo porque o senhor disse que não quer gastar com o advogado pronto acabou não e o processo segue evidentemente a gente está aguardando agora ele está recluso eu diria para a sentença mas fizemos todas as provas documentais das ofensas e agora nós vamos esperar o pronunciamento do judiciário no sentido de condená-lo a reparação dentro daquilo que nós entendemos como justo pela proporcionalidade do dano à imagem daquele veículo de comunicação então esse é o caminho é caro no primeiro momento é caro mas o resultado ele virá e nesse resultado obviamente tudo será recuperado agora quando a gente fala de honra quando a gente fala de imagem seja ela objetiva ou subjetiva é o que o doutor Rui falou não tem preço não tem preço isso pode parecer muito engraçado olha se o senhor disputar uma eleição com você mesmo você perde isso pode ser engraçado sim para alguns mas espera um pouquinho eu moro em um determinado bairro do qual eu nasci do qual a minha família tem uma história a minha família com muito sacrifício com muita luta ela gerou uma tradição e uma respeitabilidade hoje modéstia à parte não graças a mim mas graças aos meus pais aos meus avós maternos e paternos uma família tradicional na região de Santo Amaro horas o cidadão vem e diz meras brincadeiras desculpe se eu brinquei espera aí ele está falando de um cidadão que é um advogado sim filho de um advogado também alguém que tem uma história em Santo Amaro como o doutor Rui falou não estou aqui para declamar o meu currículo longe disso pelo amor de Deus mas eu fui superintendente da então Distrital Santo Amaro da Associação Comercial de São Paulo hoje Distrital Sul entre 95 e 97 fui o mais jovem da história da entidade eu fui o único que em um bilhão ele fez algo pela instituição que de lá para cá ou seja de 97 até hoje não conseguiram realizar a modéstia à parte 10% eu construí uma sede que havia uma promessa dos meus antecessores de mais de 25 anos eu construí nos últimos 8 meses da minha gestão eu fiz um trabalho evidentemente no sentido de gerar a respeitabilidade da instituição na região muito grande então veja a colocação de expressões desairosas por um cidadão então até certo ponto desconhecido um fake um perfil falso nas redes sociais é de extrema gravidade de extrema gravidade por quê? porque evidentemente os que me conhecem sabem que independentemente da história da minha família da minha história que eu não estou aqui para falar isso para vocês longe disso eu tenho uma participação até certo ponto constante nas redes sociais quem vê e meu pai mesmo que é advogado diz ele fala assim olha quem vê a tua página imagina que você é um desocupado você não tem o que fazer na vida mas não é ou seja eu posto aqui eu posto ali eu estou no trânsito é um passatempo eu brinco que o facebook por exemplo o twitter na verdade são os meus diários da vida real e evidentemente algumas pessoas seguem acompanham gostam porque eu procuro manter a minha página num nível de respeito com informações coerentes consistentes e evidentemente também para enaltecer o que? a minha imagem o meu é não tem dúvida eu acho que todo ser humano gosta disso de se valorizar então veja a minha página é muito procurada muito movimentada e muito acessada então as pessoas tomam conhecimento de um fato desse depõe contra a honra da gente a gente não pode evidentemente deixar passar impune então mas é dentro de tudo isso a gente vai busca o custo é alto pega a ata notarial faz e segue a vida mas muito bem vamos voltar para a realidade eu produzi a prova eu tenho a ata notarial eu conheço o autor então eu vou até o distrito policial vou noticiar o crime e obviamente o procedimento vai se iniciar mas e se eu desconheço evidentemente aquele que cometeu o ato criminoso no ambiente virtual que atingiu a minha honra se é um fake como é que eu vou fazer muito bem o que fazer em um primeiro momento a gente imaginaria o seguinte bom a autoridade policial vai localizar através da investigação não é doutor Rui muito bem até porque nós temos delegacias especializadas na área de informática para que elas façam isso não é é não é não é não é e aí a experiência é é é sabe 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 nada inocente então aí eu vou contar muito bem baseado nessa bendita experiência porque vejam as coisas tudo que acontece de ruim na vida é para melhorar já diz o candinho da novela das seis e tá mundo bom da rede globo de vez em quando eu vejo novela então a filosofia do professor lá que tem um professor que na verdade é um filósofo que não consegue nada da vida na cidade grande em São Paulo da década de 20 por exemplo ele se veste de mendigo de mulher pede a doação etc e ele diz pro candinho que tá lá procurando a mãe dele junto com o burrinho dele atualmente vendendo pipoca com o pirulito ele diz o seguinte tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar então tá bom aconteceu algo de ruim na minha vida mas isso é para melhorar tanto é verdade que eu tô aqui proferindo essa palestra hoje não sei se acontento de todos mas estou graças ao que a um fato negativo muito bem aí lá foi né diante disso né vamos para a delegacia fui delegacia especializada de crimes de informática no DEIC lá cheguei olha eu vim aqui tá acontecendo isso 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 então preciso registrar uma ocorrência ah doutor sabia o que acontece falei vamos lá o que acontece existe um uma determinação do governo do estado acho que um decreto do governador Alckmin isso foi no ano passado né de um ano e meio atrás que ele retirou da nossa competência registrar ocorrências de crimes contra informática nós só fazemos em se tratando de casos específicos de pessoas jurídicas pessoas físicas não pode falei ah é não onde tá aí me mostraram é não onde tá tudo bonitinho foram gentis me deram até alguns caminhos de alguns sites onde eu posso se eu tiver o IP eu consigo localizar a informação de alguns sites internacionais foram bacanas só que fui lá bati com o narizão na porta a única coisa que eu fiz naquele momento já que foi acompanhado de meu pai também advogado e de minha irmã foi fazer uma selfie na porta do DEC publicar na minha página e falar estou saindo da delegacia especializada de informática o que foi logo depois que aconteceu a ofensa então deixou o mundo em polvorosa falou nossa ele vai agir foi mais ou menos assim mas tudo bem muito bem saí de lá triste evidentemente fui passear em Santana mas eu dei a volta na cidade saí de Santo Amaro até lá e voltei aí fui ao 11º distrito fui passear em Santana porque a delegacia fica lá no deprédio na rua Zaquinac exatamente aí muito bem aí muito bem voltei para Santo Amaro e fui ao 11º distrito policial e ali evidentemente conversei com a delegada expliquei o que estava acontecendo ela falou não, tudo bem vamos fazer fizemos o boletim de ocorrência a princípio de autoria desconhecida eu não sabia e convencido evidentemente que se eu fosse esperar a disponibilidade com todo o respeito que eu tenho da polícia civil para que ela investigasse se fosse localizar o meliante virtual que isso demoraria um pouco e perderia o efeito então falei vou seguir o meu caminho muito bem o que que eu fiz esse é o ponto eu estou trabalhando para agilizar o procedimento do meu cliente adotei uma medida judicial uma medida cautelar de produção antecipada de provas onde eu peço a justiça que liminarmente determine aquele site ou aquele provedor que me forneça as informações ou o IP ou o local o endereço físico onde o equipamento está instalado ou eventualmente na empresa que presta serviço de conexão o endereço onde está sendo prestado esse serviço de conexão porque aí eu vou chegar em algum lugar ou eu chego no dono do equipamento ou eu chego no local que está o equipamento alguma coisa melhor aí evidentemente ingressei com a medida pedir segredo de justiça é fundamental numa circunstância dessa você não sabe quem é no âmbito cível pede-se segredo de justiça expõe a realidade para o magistrado usei uma cópia da ata notarial usei toda a argumentação o magistrado me deu a ordem o processo é eletrônico ela serve de mandado saio com ela bato na porta do facebook falou olha estou aqui com uma ordem judicial entrego eles recebem em 48 horas a justiça tem esta informação eu sei quem foi o autor da ofensa de posse dessas informações que se encontram sob segredo de justiça as levo a autoridade policial entrego a desconhecida autoria se torna efetivamente conhecida manifesto o meu interesse de representar criminalmente o cidadão ou os elementos já que existem também os copartícipes no ilícito os que curtiram que compartilharam e comentaram a partir disso o delegado conclui o inquérito encaminha para o fórum instaura-se o procedimento penal e a gente vai para cima para punir evidentemente o meliante e aí entra a etapa subsequente que o doutor Rui falou buscar a reparação no cível então o caminho foi esse como tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar veio essa melhora e eu aprendi eu diria mais um caminho e estou aqui contando para vocês um pouquinho de como nós enquanto advogados devemos proceder muito bem fizemos isso seguiu só que dentro desse contexto eu entendi por bem não dar o prosseguimento devido a as ações adotadas contra o cidadão já que ele pediu desculpa mas este é o caminho que todos nós advogados devemos seguir produzimos a prova localizamos o autor aquele crime cometido em tese no momento em que nós manifestamos o interesse em representar criminalmente os autores e coautores ele vai ser devidamente investigado pela autoridade policial o inquérito instaurado concluído remetido para o fórum denúncia oferecida segue o processo crime qual é a conclusão disso tudo a conclusão é simples a internet não é uma terra sem lei quando eu comecei lá atrás falando que seria ou não uma terra sem lei hoje ela não é o crime praticado em ambiente virtual deixa rastro deixa o criminoso pode ser facilmente localizado e sofrerá punição proporcional ao ato que porventura praticado então é evidente todos nós devemos já que nos utilizamos das redes sociais adotar todo o cuidado necessário para publicar e disseminar conteúdos isso é fundamental enquanto advogados devemos sim estar atentos a essas realidades de maneira tal que se procurados por nossos clientes em nossos escritórios sejamos rápidos nessas ações para que efetivamente nós possamos restabelecer o direito e eventualmente a honra aviltada de nossos clientes o mundo virtual ele é sim um mundo paralelo não há dúvida alguma que é só que repito a gente tem que ter regras de conduta para isso e isso é uma essa situação na verdade a cada dia a gente vem observando esse tipo de circunstância que o doutor Rui falou aqui se a gente parar para pensar poderia se enquadrar numa situação de cyberbullying em relação a própria criança ou seja mas um menor ofendendo um menor independentemente da natureza do crime essa situação toda mas sabe a cada dia que passa isto vai acontecendo e vem ganhando uma proporção maior quer dizer essa realidade virtual ela se confunde com o mundo real então todos nós temos que estar muito atentos os pais as mães em relação aos filhos nós enquanto advogados a questão do direito ela acaba se tornando algo essencial e fundamental dos procedimentos alguns anos atrás há três anos atrás nós ainda questionávamos a história do processo judicial eletrônico e no final das contas a advocacia meio que a toque de caixa ela foi obrigada a se adaptar a essa realidade até por imposições dos tribunais goela abaixo como a gente costuma dizer mas hoje nós vivemos a realidade do processo eletrônico com dificuldades ou não mas nós vivemos isso de uma forma ou de outra tem ajudado em algumas circunstâncias então tudo isso é modernidade quer dizer do tempo da tv com válvula para o tempo dos smartphones é óbvio que a velocidade das coisas se torna assustadoramente rápida mas nós precisamos estar atentos eu até gostaria de sugerir antes de finalizar em dezembro do ano passado eu dei uma entrevista para uma por uma empresa chamada Flix TV está na internet onde eu falo também dessas questões de ser a internet terra sem lei ou não são 45 minutos ali eu falo sobre outras peculiaridades que seria interessante quem tiver oportunidade acessa pelo site flixtv.com.br e ali com uma tranquilidade muito grande a gente está discorrendo sobre a importância e desdobramento desse tema inclusive nas questões de sistema problemas de utilização de repente através de de cybercafé quer dizer algumas algumas coisas a mais que envolvem envolvem o uso na verdade da internet local que não seja aquele domicílio físico quer dizer e algumas outras outras realidades quem tiver oportunidade assista eu vou mais uma vez reafirmar os meus eternos agradecimentos aos integrantes da mesa doutor Rui doutora Carmen Dora doutora Caritas eu estou muito honrado em ter dividido a manhã de hoje com todos vocês nesta casa em que sempre acolheu a advocacia paulista sentado em um auditório em um salão nobre que há quase 30 anos atrás eu tive a felicidade de receber das mãos de meu pai o meu cartão de identidade provisória de advogado e digo cartão porque era um papel cartão verde isso foi em 28 de abril de 1989 era desse tamanho era uma identidade provisória a minha era 40.834 a minha identidade provisória e eu recebi numa cerimônia muito bacana aqui onde meu pai fazia parte da mesa doutor Rui estava presidindo a comissão de exame e estágio de ordem naquela época a lei antiga de 63 aquela bendita uma figura que você de 63 de abril de 63 que o Jânio Quadros queria acabar na verdade mas não acabou e doutor Rui ele deve se lembrar bem presidir a comissão de exame estágio de ordem doutor Edmo João Gela também com ex-presidente Santo Amaro ex-conselheiro seccional e que era chamado dentro dos bastidores da ordem de estagiário de Rui Barbosa mas doutor Edmo presidia a comissão de estágio meu pai fez parte da mesa me entregou esse cartão de identidade provisória um orgulho e uma honra só tenho algo a lastimar que tentei localizar mas não consegui já que naquele tempo não tinha tanto celular não existiam essas coisas eu não tenho uma foto desta solenidade não tenho quer dizer eu tenho apenas e tão somente o registro na memória eu estou falando para os senhores aqui mas eu estou vendo o filme na minha cabeça então é uma honra muito grande aqui estar infelizmente meu pai não veio hoje por compromissos de ordem particular se não estaria aqui evidentemente ele e a minha irmã mas eles tiveram que levar minha mãe ao médico então isso acabou inviabilizando mas é uma honra muito grande e acima de qualquer coisa repito num dia atípico como o de hoje ver esse auditório praticamente lotado eu tenho certeza que todos vocês se sacrificaram para aqui chegar e isso para mim não tem preço vocês podem ter certeza que os registros da data de hoje pode ter sido uma péssima palestra pode ter sido uma das piores mas não é tanto mestre nem tanto não, mais ou menos mas independentemente disso a presença de vocês serve de alento para que eu melhore efetivamente mas eu quero deixar registrada a minha eterna gratidão e consideração porque sei que chegar aqui hoje para todos vocês não foi tarefa das mais fáceis espero assim ter passado um pouquinho dos meus conhecimentos se não foi dos melhores podem reclamar ali na fichinha que aí eu prometo que numa próxima melhorarei muito obrigado a todos e mais uma vez agradeço a presença só me repete obrigado a todos obrigado a todos E aí